Túnel Santos Barujá, ele é necessário? A obra é... Eu vejo assim um jogo de interesses, um político e o outro econômico. Uns querem fazer a ponte porque podem aditar o contrato da atual concessionária do sistema emigre de Chieta. Então, esse é o interesse. Ignorando o problema de... Você vê agora, nos últimos meses, esses navios que arrebentaram pias. Atracadores, né? Constantemente tem acidente. Ninguém para, ninguém freia um navio daquele porte. Há cinco nós que ele entra ali. Cinco nós é uma velocidade baixíssima, as três, quatro, nove. Mas, pô, para parar ele, com a carga que ele tem, é difícil. Basta ver que vira e mexe com algum bate de frente ali, ele racha, chega para rachar a avenida. Então, imagine que você vai correr risco, lógico, com uma ponte. E outra coisa, tecnologia, aumento dos navios, todo um fator que a gente precisa melhorar bastante aquele porto de Santos. É engraçado, a gente faz um discurso, eu vi uma matéria ontem em uma rede de comunicação local, falando que nós perdemos carga, granel, líquida, por falta de investimento. Mas a gente quer bloquear a navegação interna daquele canal, porque a gente sabe que o canal de Santos é um canal de mão única para navios grandes. Ele não consegue entrar e sair simultaneamente dois navios. Isso porque a gente vai fazer serviços muito fortes no seu entorno, fazer a calha mesmo mais larga, para poder dar segurança da navegação interna. Então, assim, nós não podemos só discutir de forma clara o interesse de um de fazer o aditamento. Outro aspecto que a gente tem, Beto, quando eu vejo essa discussão, e eu sou um cara que quer botar essa coisa na discussão claramente, acho que o Estado vai errar nesse processo, a imigrante virou uma avenida que liga a Baixada a São Paulo. Não tem um dia que você não tem congestionamento para subir a serra. E parece que a Anchieta, pista antiga, vive em manutenção. E aí a gente tem duas faixas de rolagem ocupadas com caminhão e eles ainda disputando uma terceira e nós ficamos com duas faixas. A gente vê aqui uma fila enorme de carros subindo. A gente sabe que a gente depende do turismo, do veraneio, que aquece a economia na Baixada. Então a gente pode ter esse conflito entre carga e coisa. A gente precisa do desenvolvimento econômico do nosso sistema portuário, a gente precisa do desenvolvimento econômico do nosso parque industrial de Cubatão. O que eu quero falar com você, Beto? Eu quero discutir a ponte ou o túnel de uma forma lógica, técnica, e da viabilidade econômica. Eu não posso deixar de construir a terceira pista de imigrantes. Eu não posso deixar... Se nós começarmos hoje o licenciamento, nós vamos levar seis, sete anos para ter que essa obra pronta.